Já estamos de volta, deixa eu ler mais recadinhos aqui. O Joseph colocou, bom dia, manda um abraço para o Ed Nelson, da Joseph Arts, que está sempre ligada em vocês. Obrigada! E a Kate Caroline colocou, bom dia, cada dia você está mais linda, sou sua fã. Manda beijo para todos nós aqui, que estamos ligadinhos no Tudo de Bom. Manda beijo para a Camille, para o Caio, para a Kate. Estamos todos assistindo aqui no Parque dos Caetéis. Obrigada, viu, Kate Caroline? Super beijo para você e para todo mundo que está assistindo aí no Parque dos Caetéis. Eu agora vou conversar com as meninas do Lemadão, porque nessa semana que antecede o Dia das Mães, que sempre é comemorado no segundo domingo de maio, a gente preparou várias dicas para vocês. Então a gente já deu aqui dicas de acessórios, de presentes e acessórios, mas também tem aquela dica, que é a dica de beleza. E aí a gente convocou um time, né, que sabe muito bem cuidar da beleza, que são as meninas do Lemadão, a Rívia e a Ranielle. Bom dia mais uma vez, Rívia. Bom dia, bom dia. Todo mundo tem jeito, bom dia, dupla. A Rívia é sincronizada. E aí vamos lá, começar primeiro com a Ranielle. A Rívia está meio assim, né, relaxa. A gente está conversando na sala da nossa casa. Ranielle, vamos lá, a gente já viu ali um pouquinho de como é lá o salão. Mas o que você acha que nessa semana do Dia das Mães, né, às vezes a mãe tem uma vida corrida, ela leva filho para a escola, ela trabalha e às vezes não tem tempo de fazer uma unha, não tem tempo de escovar o cabelo e aí vai se achando feia. E não é assim, né, sempre tem um tempinho lá na agenda de vocês, né? Sempre, sempre tem sim, Áurea. Principalmente nos surpreendermos esse ano com a procura. Eu acho que passou da época dos filhos usarem os mesmos presentes todos os anos. Batedeira, geladeira, eu acho que as mães gostam sim. Só que o mais importante hoje é a gente resgatar aquela beleza, a autoestima das nossas mães, que elas cuidaram tanto da gente. E eu acho que chegou a hora da gente recompensar. Então, o Lema Dami, ele prepara, ele tem uma estrutura com hidromassagem, limpeza de pele. Então, a gente já fechou vários combos promocionais. E é muito gratificante para a gente ver a forma que os filhos estão procurando presentear as mamães. De outra forma, né? De outra forma. Horrível. Então, quer dizer, a mãe pode chegar lá de manhã e ir para um banho de hidromassagem, passar depois por uma massagem, limpar a pele, maquiar e sair linda. Transformada. Ai, que delícia, gente. Na realidade, essa é a nossa função e a nossa missão. Resgatar essa beleza, resgatar a autoestima. Porque nos dias de hoje, quando você para um pouco, você acaba se sentindo para baixo. Então, nada melhor do que você receber uma mãe, como foi o caso desse um dos combos. A mãe chegou lá, já antecipou o presente. Olha que legal! Fez uma super transformação. O cabelo dela era super escuro. Então, ela decidiu colocar um loiro. Então, assim, ficou perfeita. Então, nós estamos sempre dispostos a estar com esse tipo de serviço, atendendo. E o melhor, não existe nada mais que recompense a felicidade de um cliente. Então, quando você olha nos olhos do nosso cliente e vê que realmente eles se emocionam com uma maneira que é conduzido, primeiramente, o atendimento. Sim, sim. Você se sentindo bem em um determinado local. O resto, a gente vai fazendo todos os serviços e, com certeza, com muita qualidade. Que bom, que bom. Ô, Raniele, aí, por exemplo, qual o tipo de massagem que tem lá? É relaxante? É tipo drenagem? Qual é a massagem que tem? Fala para as mamães aí. Isso, isso. O LeMadame, ele tem massagem relaxante. É massagem modeladora também. As nossas massagens, elas duram cerca de uma hora. Então, assim... Ai, gente, dá para dormir e ensinhar. É tempo suficiente. Dá, sim. E olha só para... que é bom a gente passar isso para vocês. Então, as clientes estão chegando lá e você me pergunta... Qual a tendência? Qual a dica que você dá para cabelo, para maquiagem? Então, hoje, a moda, ela ajuda muito. Porém, quando a gente vai para o segmento de beleza, é incrível como elas estão mais seguras. Quando ela chega no salão e ela fala... Ela não precisa mais procurar um corte de cabelo na revista. Ela não precisa mais fazer a franjinha da moça da novela das nove. Então, elas estão muito confiantes. Durante o ano de 2016, o corte mais queridinho foi... era a base reta, que eu conheci do long bob. Sim, sim. E a maioria das mamães que estão chegando já na semana, elas querem se transformar para o almoço do domingo, no dia das mães. E aí, o long bob vai estar usando ainda nesse ano de 2017. A grande aposta continua, assim, com os curtinhos, um pouco mais abaixo do ombro, de 5 a 6 centímetros e com franjão. Então, assim, as mães, elas estão dispostas realmente a se transformarem. Que legal, que legal. A gente mostrou aqui dicas de acessórios. Vocês gostam de acessórios? Amamos, amamos acessórios. E tudo tem a ver com beleza, né? Tudo, tudo sim. Porque nada mais do que você estar linda, maquiada e colocar um lindo acessório. E, Alana, você gosta de passar o dia no salão de beleza? Não, nem me fale que eu como. Eu acho que minha mãe já vai mudar o presente da minha mãe. Dá merda, né? Mãe, você não vai ganhar acessório esse ano, viu? Vai ganhar um dia de beleza. Porque realmente é muito bacana, né? Você se cuidar, você se amar. E você ganhar isso de forma de presente porque você sabe que o outro está cuidando de você também. Eu acho que é a melhor forma. É o carinho, né? É o carinho. É o carinho bem legal. E nesse dia ela sabe que ela pode se desligar de tudo. De tudo. Ela vai passar o dia lá sem problema nenhum com vocês, né? Exatamente, Aurea. E aproveitando, né? Que nós estamos dando início, a semana aí, do Dia das Mães, e falar pra você, filho, assim como nós, que a nossa mãe passou nove meses, abdicou de muitas coisas, né? De certos cuidados. Então, nada melhor com uma data como essa pra gente mostrar realmente todo o amor e carinho que nós sentimos pela nossa mãe. É verdade, é verdade. Então, pessoal, olha, já sabe, né? Pode ter, pode presentear. Assim, você falou que tem o combo, mas se o filho tá meio apertadinho, não tem dinheiro pra dar o combo, pode ser separado também, né? Pode, pode sim, Aurea. Você pode escolher, porque tem mãe que ela vai ter, vai sair pra um jantar, ou sábado. Vamos fazer a produção da mãe aquela de um cabelo bem feito, uma maquiagem bem feita, que elas vão gostar sim. Se você quiser dar só o corte ou o pé e mão, podem escolher sim. A gente monta o combo de acordo com a necessidade da mãe e também do filho, que pode presentear. É isso aí, olha, gostei de ver, viu? Alana, você não tá me assistindo porque você tá na escola, né, minha filha? Passagem pra mamãe. Depois vê no Instagram, viu, Alana? Vê no Instagram, Alana. Marga a massagem pra mamãe. Mamãe tá nesse dano, minha massagem. Uma mãe linda dessa. Oh, meu Deus. Modelar, minha filha. Tem um bucho pra perder aqui, que você não tem noção. Deixa eu ler umas mais recadinhas aqui, olha. O Jonas Braz colocou, bom dia, Aurea, lindo. O programa está show com essas dicas. É isso aí, Janta, já aproveita e já compra o presente da sua esposa, viu, do Dia das Mães. O Tiago colocou, achei tendência. É isso aí, Tiago. A Alba colocou, eu queria conhecer todo mundo, não conheço você não, nem ninguém. Beijo no seu coração. Obrigada, Alba. É só vir aqui na televisão que você me conhece pessoalmente. A Mônica colocou, adoro esse programa. Bom dia, Aurea, sempre linda. Obrigada, Mônica. E a Helena colocou, bom dia, Aurea, tá linda. Eu e meu esposo, Jorge, estamos ligadinhas aqui no Tudo de Bom. Beijos. Obrigada, viu, Helena. Você e sua família aí, sempre ligadinho com a gente. Deixa eu ver que chegou mais um aqui agora. O Álvaro colocou, muito bom dia, Aurea. Não perca o programa seu. Eu tô ligadinho aqui direto do Benedito Bentes 2. Então, a todo mundo aí do Benedito Bentes 2, um super beijo pra vocês. Na verdade, todos os bairros, né, aqui de Maceió, a gente recebe mensagem de vários bairros. O pessoal da família WJ também colocou aqui. Um ótimo dia, um grande beijo. Tá mandando beijo pra esposa dele, pra mãe e pra mãe e pra toda a família WJ. Obrigada pelo carinho. Nós vamos continuar falando de mães aqui, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a gente pode cortar o cabelo, fazer a unha, massagem. Aí tem também, eu tô falando, tô sentindo vontade de estar lá. Aí tem a banheira, né, a banheira de hidro. Hidro, massagem. Aí pode, tipo, fazer a hidro primeiro e a massagem depois, ou é melhor fazer a massagem antes e a hidro depois? Nós aconselhamos fazer a massagem antes, porque tem óleos hidratantes, esse tipo de coisa. E antes de ir pra hidro, ela toma um banho, porque da hidro ela passa o tempo que ela achar necessário. Tá, então vamos colocar assim. Do seu maior combo que você tem lá, que você montou, a mãe ficaria dentro do salão quanto tempo? Assim, umas 5 horas? Não, menos. Eu acho que 3 horas. 3 horas. Pra ela fazer a massagem, pra ela fazer a hidromassagem e ainda fazer cabelo, unha, o que ela quiser fazer. Que legal, gente. Aí tem assim, um caputino, um biscoitinho? Tudo isso. Esfumantes também. Esfumantes? Menino! Deixa eu ligar pra eu marcar no horário agora. Já deu só, Laura, tem espumantes. Vamos marcar pra gente no mesmo horário. Eu acho que não precisa nem ser mãe pra participar. Com certeza, sintam-se convidadas. É só ir lá, né? Só ir lá. Tá, então vamos repetir o telefone pro pessoal? Vamos lá. É o 3025-7310. O Lema Dama, ele fica lá na Serraria, na principal do Murilópolis. Tá passando o Instagram de vocês, a Nara vai colocar aí o Instagram. E lá no Instagram é esse mesmo, né? Isso mesmo, o Lema Dama é oficial. E lá tem todas as informações. Todas as informações necessárias. Mas, aproveitando, o Lema Dama, ele preparou uma semana inteira de promoções pro Dia das Mães. Então, vai de hoje até sábado. Olha, que legal, então. Então, tem bastantes dias aí pra poder aproveitar. Tem sim, pra aproveitar. Todo dia com uma surpresa diferente. É verdade. Geralmente, aos sábados, a gente faz o café da manhã. Um sábado recheado de muitos mimos e cuidados pra todas as mães. Gente, que lindo. Passa já seu agendamento. Ó, tá vendo? Ó, quem não fizer... Ó, deixa eu mandar os últimos recadinhos aqui. A Erika colocou, bom dia, Áurea. Beijo pra você e pra todos do seu programa. Estão todas lindas. Obrigada. Vamos agradecer, meninas. Obrigada, Erika. Obrigada. Aí, a Cristina colocou, bom dia. Manda parabéns pro meu irmão Jailson. Já mandei, menina, que ele tá fazendo aniversário. Ele tá trabalhando, né? Então, tá. Então, grava aí, ó. Vou falar de novo pra você gravar, tá bom? Cristina, então vamos lá. Jailson Veríssimo, um feliz aniversário pra você. Você tá trabalhando, tá podendo assistir o Tudo de Bom. Mas sua irmã tá gravando. Que Deus te abençoe e que nessa nova fase seja ainda mais iluminada e mais abençoada na sua vida, tá bom? Um super beijo. Feliz aniversário. Gravou, Cristina? Deu pra você gravar? Agora deu, né? Aí, deixa eu ler aqui também os últimos pra gente finalizar. O Nandinho Gomes colocou. Tô ligadinha aqui nesse programa maravilhoso direto do Salão Lucas Cabelos. Beijo pra todo mundo. O Mimos Deise colocou, bom dia, sucesso meninas. E a Deizinha colocou, bom dia. Manda beijo pra minha filha Rayane. Rayane, um super beijo pra você. Meninas, muito obrigada, Ranielle, pela sua presença. Obrigada, o prazer foi meu. Rívia, pela sua presença. Tranquilizou? Muito obrigada. Tá vendo? Que bom. Alana, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Voltem sempre, tá? Com novidades. Com certeza, com certeza. Só chamar que a gente vem. É verdade. O público do Tudo de Bom ama essas novidades. Ai, que coisa boa. E muito obrigada a você, do outro lado da telinha, pela sua companhia. Porque a partir do momento que você vai lá, liga a sua televisão e abre a porta da sua casa pra gente entrar. A minha gratidão é enorme. Primeiramente a Deus, porque me capacita e me proporciona estar aqui todos os dias falando com vocês. E vocês que mandam essa energia linda, positiva, daí pra cá e chega aqui, ó, com muita vibração, tá bom? Uma excelente semana. A semana só tá começando. Amanhã a gente tá ao vivo aqui às 11h25. Continue com a nossa programação local. Vem ele, Siqueira Júnior, Plantão Alagoas. Depois tem JD. E você continua ligadinho aqui na TV Ponta Verde, que traz o melhor conteúdo e entretenimento todos os dias. Somos Sistema Opinião de Comunicação. O maior do Nordeste, o SBT em Alagoas. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Um super beijo pra vocês e até amanhã.